Estamos hoje aqui no posto Silvio Henrique Brown e em todas as unidades de saúde comemorando o Dia Internacional do Idoso. Estamos fazendo uma singela comemoração para evitar as aglomerações, porque não é momento de aglomeração. Mas não poderíamos jamais deixar essa data passar em branco. Então hoje estamos aqui recebendo os idosos que aqui comparecerem, para confraternizar com eles e parabenizar por essa vitória, por esse triunfo de ter chegado à terceira idade, que eu acabei de chegar esse ano também, então estou inclusa nesse grupo. Me sinto muito feliz por isso e muito feliz por estar junto ao trabalho com esse público-alvo do nosso município. Eu quero deixar aqui para todos os idosos, do fundo do meu coração, os meus parabéns por essa vitória, por essa dádiva, por este dia, porque o Dia do Idoso é todos os dias. O nosso muito obrigado pela sua experiência e pela sua transmissão de conhecimento de vida. A gente deseja, assim, parabéns do fundo do coração. Todo o nosso município aqui, presente, representado pela nossa Secretária de Saúde, que representa a saúde, desejamos a todos os idosos o parabéns. Parabéns mesmo. E nós somos vitoriosos por estarmos aqui. E nós somos vitoriosos por estarmos aqui. Obrigado.